A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, flores voltam a surgir E quando a tempestade demora a passar E a vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo eu aprendi que é só fazer por merecer E passo a passo o dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol do novo dia vai brilhar E essa luz vai repetir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apoge Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Nunca percam Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E daquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo eu aprendi que é só fazer por merecer Passa a passo o dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Fé em Deus Que tudo irá se acertar Hoje o sol do novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem ama o controle e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem ama a respeita e crê E que o mundo acabou Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não gostou do que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama a respeita e crê E daquele que paga pra ver Tenha fé, paga a fé, nunca perca a fé em Deus Lá 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 Outro pedido, hein? Com essa, já sinto o cheiro do café E a brisa mansa sussurrando Para um lindo beija-flor Paixão é aroma que feimou Se tem a certeza que é completa alegria Pura poesia, amor eterno, singular É meu amigo, amigo, salvador A felicidade que brotou Vem e jura que juntou o céu e o mar Vem e jura que é só você e eu Vem e jura que a brisa sussurrar Vem e jura que juntou o céu e o mar Vem e jura que é só você e eu Vem e jura que a brisa sussurrar Vem e jura que juntou o céu e o mar Já sinto o cheiro do café E a brisa mansa sussurrando Para um lindo beija-flor Paixão é aroma que feimou Se tem a certeza que é completa alegria Vem e jura que juntou o céu e o mar Vem e jura que é só você e eu Vem e jura que a brisa sussurrar Vem e jura que juntou o céu e o mar Vem e jura que juntou o céu e o mar Tenho cheiro de café com paladar Já sinto o cheiro do café Que bonito, Rafa Aí sim Senti a dor dessa partida E vi a vida como vem passar Chorei nos terminais da despedida Pode ser mais dez centavos, hein? E sempre um louco motiva a desembarcar Esse amor tão maltratado Amor fragilizado Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Esse amor tão maltratado Alô, milagres, alô, João Martins Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Segundinha, vou explicar, hein? Tentando, estentando, entender o tramado destino Passado, presente, futuro da nova estação O tempo vai E a vida vem E a gente tem menos transtorno Nesse vai e vem A vida vai O tempo vem E a gente tem menos transtorno Nesse vai e vem Mas eu senti Senti, senti Senti A dor dessa partida Para a gente E vi a vida como vem passar Chorei nos terminais da despedida E sempre é um locomotiva A desembarcar Esse amor tão maltratado Amor fragilizado Amor fragilizado Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Esse amor tão maltratado Amor fragilizado Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Vou explicar, hein? Tentando, estentando, entender o tramado destino Passado, presente, futuro da nova estação O tempo vai E a vida vem E a gente tem menos transtorno Nesse vai e vem É, mas a vida A vida vai A vida vai O tempo vem E a gente tem menos transtorno Nesse vai e vem Nesse amor tão maltratado Amor fragilizado Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Nesse amor tão maltratado Amor fragilizado Quando a gente se apaixona Tem que ser penalizado Com amor calmo É disso que a gente precisa Um amor puro No claro e escuro É claro que a gente precisa Um amor sem cachaça Sem tapa, sem choro Feliz na partida Fala igual, João Olha a cena Em brancos lençóis Um peito que tanto combina De toque suave E língua crevida Um amor sem pudor Sem roupa, sem dor De mais uma chance É que a gente precisa A gente merece A gente se esquece Do que foi ruim No ar os instintos da intimidade É tão cedo pro fim Pois quando nasceram amanhã Dois copos suados Dormir lado a lado A gente precisa Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor, um amor, um amor Um amor por um lugar no escuro É claro que a gente precisa Um amor, um amor É disso que a gente precisa Um amor, um amor, um lugar no escuro É claro que a gente precisa É isso